Ai, ai, oi, tudo bom? Oi, como é que você tá? Onde é que você me trouxe hoje? Tá tudo bem? Desculpa, desculpa, não dá pra puxar teu cabelo não, deu, calma. Eu não tinha uma casa ou algo assim? Onde é que eu tô? Nem sei mais como é que tá as coisas da vida. Oi, Ana, não quero jogar jogo de carta não, quero essa câmera aqui. Ela funciona, é isso? Vai. Eu não tô fazendo nada. Calma. Calma. Oi. Aí, agora quis tirar fotinha. Vem cá. Eu vou tirar isso aqui. Ó. Você não gostou da foto? Tá bom. Não. Vem. 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 Tá bom. Não quer vir, beleza. Que esquadinho. Ele funciona. Onde liga? Ele tá funcionando? Não tá funcionando, oi, moça. Tem o Buda aqui. Não quebrou, né? Não quebrou, né? Eu tô curioso. Uou. Vai parecer um pouco grosso o que eu vou fazer? Vai, mas é que assim, fugou, né? Então, ali. Oi. Você veio pro spa depois de eu cozinhar pra ti, depois de fazer muitas coisas. Cozinhar. Me segue, tá? Vem. Ei, tu não vai me seguir? É, me segue. O que tu foi pegar ali? É pra mim? Você quer carta? É carta... Não fiz nada. É pra mim pegar? Não. Tá aqui. Peguei. Peguei. E agora, tu quer que eu faça o quê? Ó. Ó. Eu peguei a toalha. E agora? O que que eu faço? Tem um pasto. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? Ei, tem sangue aqui. O que que é isso? Por que tem... Que medo! Que medo! Eu realmente me arrepiei. Se eu levar um susto, eu vou ficar muito brabo. Eu tô com medo. Oi. Eu vou tentar não bugar dessa vez, tá? Juro. Oi, tudo bem? Konnichiwa. Meu Deus. Meu Deus. A véia te bateu. Tá. Obrigado. E agora? Agora eu vou. Tô indo. Tem rabinho. Oh. 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 Vai voar? Vai voar? Que bonitinho. Tem patinho. Ah. Eu me molhei. Ah. Uou. É aquela vila. Ah. Bonito. Olha. Tem um caminho por ali, ó. Tem um caminho ali. Olha. Tem uns tarados aqui, hein. Que bom que eu não sou um. Vamos lá. Eu tenho que chamar uns convidados aqui. Se é que vocês me entendem. Ah. Sai. Tá. Temos velas e tem aquela véia que assusta. Tô vendo as minhas tô. Muito. Vamos lá. Eu vou criar. Essa daqui. Essa daqui. Não. Não. Essa daqui é a que nunca me deu problema. Nunca me deu dor de cabeça. Oi. Vem. Vem. Oh. Não precisa ficar assim. A gente vai tomar um banhinho. Eu tiro até uma foto tua. Ué. Tu não quer tirar foto? Você tira foto da foto do... Oh. Pera aí. Eu quero tirar foto daqui. Uh. 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 Medo. 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 Eu não tô cozinhando. Sai. Apareceu alguma coisa? Queria ver se tem um capetinho. Alguma coisa aqui. Eu sou caçador de fantasma. Eu não tô mais entendendo nada. Vem, vem. Dá a mãozinha. Vem cá. Talvez possa ter bugado. Toca a campainha. Aí, ó. É, tá com vergonhinha, né? O que que eu faço? Toca a campainha aqui. Ó, que legal. Ah, agora eu acho que tá funcionando. Agora tá funcionando. Ah. Você tem uma velhinha? Tchuuu. Nossa, eu sou mago. Aqui. Aqui. Nni, nni, nni. Eu não fiz nada. Mas você quer fazer um tchibum? É isso? Isso. Não, não. Aqui. Piscina. Fica na piscina. Fica na piscina. Aqui, ó. Ó. Você peidou? Tem limo. Cuidado. Aqui, ó. Tá. Eu vou te ajudar, tá? Deixa eu ver se consigo uma outra. Rapidinho. Não. Ué. Ué. Olha isso. Meu Deus. O que tá acontecendo? Tem um demônio lá. Uh. 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 Meu Deus. Meu Deus do céu. Calma. Calma. Uh. Calma. Meu, oi. Não, não. O que tu vai fazer? Eu nem sei o que tu vai fazer. Tu virou funcionar... Cara, virou funcionária daqui. O que? Espero que ela seja boa. Vai trabalhar. Ela tá precisando de ajuda nas contas em casa. Tô indo, tô indo. Ei. Não, calma. Você mesmo. Vem cá. Pera, agora tu não trabalha mais aí? Bom, pelo menos isso, né? Ah, consegui agora. Ou não consegui? Só não cai. Quero... Ei. Meu Deus do céu. O que que eu faço? Desculpa. Meu Deus. Meu Deus. Vem cá. Tô tentando fazer funcionar gatinho. Ei. Oi. Como você tá? Meu Deus. É a Mini Ari. Seja que eu controlo. Agora é. Vem. Vem cá. Você quer tocar? Tu. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Toca pra mim. É. Parabéns. É, parabéns. Ei. Ei, cabeça tonta. Ei, cabeça tonta. Ei, cabeça tonta. Tu pode ir agora. Tá bom. Tá bom. Tô indo. Tô indo. Eu só não entendo mais nada. Não entendo mais nada. Se assim funciona... Vai ali. Cara, eu não tô mais entendendo nada Presente Tá dando signo de presente Só não quer ir, você tá entendendo isso? Eu tô tentando Tô triste Eu acho que eu vou embora Eu quero ir pra outro lugar Eu não sirvo pra nada Eu quero descobrir onde tá o demônio logo Só isso, não mais nada Demônio, vem Demônio Demônio É ao lado de uma florzinha Desculpa, eu tive que fazer isso Não, 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 esse aqui ativou Não era pra ser ativado tão rápido assim Vai ali dentro Eu vou embora É isso que eu vou fazer Chega Eu vou pro bar do Zé Eu vou embora É isso que eu vou fazer Chega Eu vou pro bar do Zé Meu pangaré Meu querido pangaré Tu tá no mercado Vai pra frente Pra frente Ah não O pangaré Ele vai de marcha Ele vai de marcha reta De sacanagem Nem a potranca quer funcionar Chega Chega Eu desisto Pelo menos Eu toquei fogo em tudo E tinha um mouse no meio da tela Eu vou pro bar do Zé O Tô Entrando Ah não Se inscreva Tchau.